A diretoria do Ipatinga anunciou a contratação do técnico responsável pela montagem do elenco e a disputa do Campeonato Mineiro do ano que vem, né? Trata-se de Vaguinho Dias, de 59 anos, e a Gisele... Ah, ele tá a imagem dele aqui, né? Ó, tava no Brusque! Já passou pelo Brusque? É, a Gisele vai contar sobre ele aqui, né, Gisele? Já tem o treinador. E a Gisele veio acarar, tá, tá com a cor verde do tigre lá, ó. Isso mesmo, Niki, já no clima de tudo, né? E o Vaguinho Dias, de 59 anos, ele é o novo comandante do Ipatinga e também responsável por montar a equipe para o Campeonato Mineiro do ano que vem. O Vaguinho, ele ficou conhecido muito pelos trabalhos de sucesso no Brusque, de Santa Catarina, onde conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro em 2019 e também o título de campeão catarinense da divisão principal em 2022. O Vaguinho, ele iniciou a carreira em 1999 no União Barbarense e treinou mais de 20 clubes, perdão, e ainda passou pelo Guarani, Rio Branco e Atlético Sorocaba. O treinador, ele ainda não confirmou quando virá para a Ipatinga, o que deverá ocorrer dentro de poucos dias da apresentação do elenco. O treinador também deve apresentar à direção do clube alguns nomes de jogadores para serem contratados. E a expectativa, Nico, é que como o Ipatinga está no Campeonato Mineiro do Módulo A em 2023, é esperado grandes jogos aqui com a vinda do Cruzeiro, Atlético, o América, para poder abrilhantar o nosso estádio Ipatingão aqui o ano que vem, viu? Volto com você. Com certeza, você pode preparar uma pauta aí que eu estarei em um dos jogos aí, com certeza, para acompanhar você e o Rodney aí e você filmar a gente gritando aí nessa arquibantada. A gente pode ir lá ver, né, Jarão? Você escolhe o Galo ou o América, né? Já que está no Módulo 1, né? É divisão da elite, está na hora da gente celebrar. Pode contar comigo aí, viu, Gisele? Aí vende aquela carninha que eles colocam, vai assando, rodando assim, corta, coloca no pão, joga o molho, viu? Você pode preparar aí. Alô, Dilma, resolve a vida da Gisele que ela vai pagar um sanduba para mim lá. Obrigado, Gisele Ferreira, fazendo as vezes de reportagem esportiva. Gisele Ferreira!